Mega Sena. Concurso 2.449. Resultado. Veja as dezenas sorteadas. 14, 20, 21, 31, 49, 52. Assista agora em Últimas Notícias. O concurso 2.449 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 36 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio foi realizado na noite deste sábado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Veja as dezenas sorteadas. 14, 20, 21, 31, 49, 52. O rateio ainda não foi divulgado pela Caixa. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Vídeos. Os vídeos mais assistidos do G1 nos últimos sete dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.